Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de violino. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre velocidade de escala, né? Então vamos pensar sempre na escala de Lá Maior. Para a gente poder ter mais velocidade com o arco e com os dedos, a gente precisa fazer algumas articulações, né? Então a primeira articulação que a gente faz é sempre demorando um pouco mais a primeira nota. Isso vai também ligando as notas. Depois a gente faz o contrário. Agora a gente liga três notas. Depois a gente liga as oito notas. Depois a gente liga as oito notas. Lembrando que sempre que a gente for fazer a ligadura, o arco tem que estar bem posicionado na corda, senão ele vai ficar escapulindo. Não pode deixar o arco vir para cima do espelho e nem para cima do cavalete, mantendo sempre ele no meio. Depois a gente faz a escala toda em uma arcada só. Vai fazer duas escalas em uma arcada. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Até mais.